O SUS, ecoterapia, para quem não sabe, é pessoas, crianças com paralelismo cerebral que usam o cavalo para a recuperação. E hoje o SUS não vê a ecoterapia como a fisioterapia. Então eu conversei, liguei para o deputado Amin, e ele irá colocar um projeto, conversei com o prefeito, o prefeito também ligava para ele, já que é do nosso partido, para que ele coloque um projeto que seja colocado a ecoterapia como que venha o dinheiro do SUS. Então, Natália, isso aí vai ser um avanço muito grande, nós estamos em Guaraminim, nós temos mais ou menos umas 55 crianças em Jaraguá do Sul que precisam da ecoterapia, e é difícil para eles pagarem a mensalidade, porque essas crianças conseguem andar, tem muitas crianças, eu sim, eu tenho um neto que tem paralelismo cerebral, a gente tem condições financeiras para ajudar, mas tem muitas mães que vêm batendo no meu gabinete e pedindo ajuda, porque essas crianças realmente precisam, quem trabalha com a saúde conhece muitas crianças, e a gente tem que fazer esse trabalho. Eu acho que saúde e educação em primeiro lugar, por isso que nós estamos aqui, defendendo a comunidade. Muito obrigado. Obrigado.